Fala galera, beleza? Aqui o V e hoje a gente tá no especial de 2K que seria o FEC, né? Falei no vídeo passado pra eles mandar todas as nossas perguntas. Então eu tô aqui nesse FEC, pra ser um FEC aleatório mesmo, mas eu tô aqui pra agradecer a vocês, a cada um de vocês que se inscreveu, ajudou, apoiou até agora. Então se você não conhece o canal, tá aqui pela primeira vez, se inscreve, dá uma ajuda aqui ó, se inscreveu aqui embaixo, tá vendo? Que é o meu próximo negão aqui ó, tá? Não é negão, mas foda. Então bora lá galera, vamos pras perguntas. A primeira pergunta é, você me comeria de que jeito? Depende, se você fosse um almoço, eu comeria com farinha, tá ligado? Colocava lá uma saladinha, comerei com arroz, feijão, farofa, né? Farinha. Não, vamos lá, não, não. Farofa. Qual moleque que você acha mais doido da sua sala? Minha sala? Não vou citar nomes. Um moleque assim mais legal da minha sala é um amigo meu, pá, é baixinho assim, parece um gnomo, né? Bagulho, o cara é anão, mentira. Se você tá vendo esse vídeo, você sabe que é você, cara, mas você é foda, vai. Tamo junto. Qual o seu youtuber favor, sua youtuber preferida? Mariozica, Mariozica dos bagulhos aí, lé. O Mario tá aqui, né? É o Mario, Mario é aquele que te comeu atrás. Ó o Sukita, tá ligado, né, Mario, Mario? É o Sukita, tá ligado, aquela... Nossa, aquela youtuber Sukita, moleque, aquela lá, ó. Marlon Riquelme, você é japa? Ué, meu olho não é meio puxado, não. Meu olho não é muito puxado. Tirar essas espinhas aqui, né, dá pra ligar, mas acho que pelo meu olho é só um pouquinho, né? Não, brincadeira, galera. Eu sou descendente de japonês. Eu não nasci no Japão, eu nasci aqui no Brasil, mas eu sou descendente. Então, se tem alguma dúvida, se eu sou japa assim, eu sou descendente mais ou menos. Próxima pergunta. E o de cadê a Priscila? Que era o meu Playstation. Marlon Riquelme, o mesmo cara que perguntou se eu era japa. Fala, cara, Priscila, pô, Priscila, faz tempo que eu não vejo ela. Mano, eu também tô procurando ela e falo, ó, mocota. Fala, tá me devendo, hein, tá me devendo ainda. Falou que se eu desse o Playstation pra ela, ela liberava. Fui lá, dei todos os Playstation, saí do SBT pra dar o Playstation pra ela, né, porque eu dei de graça. E aí, o que aconteceu? Sumiu. Sumiu com todos os meus Playstation. Sumiu, né, nunca mais apareceu. Vamos fazer o quê, né? Sumiu. É assim, normal, é a vida. Por que o nome Beer? Cara, o nome Beer? Por que que o meu nome é Beer? Cara, é uma história interessante até. É, faz três anos, mais ou menos. Eu criei o meu Twitter lá. De boa, é o meu amor de hoje, eu nunca mudei de Twitter. E eu tava pensando no nome. Aí eu pensei, pô, vamos pensar na coisa que eu mais gosto. Na época eu gostava pra caraca de Simpsons. Aí eu pensei, é o personagem principal de Simpsons, é o Homer. Aí eu pensei, qualquer coisa favorita do Homer é cerveja. Aí eu pensei, cerveja, qualquer inglês, né, porque meu nome não ia ser cerveja. Ia ficar meio estranho. Eu coloquei Beer. Aí deu isso. E pra completar a história, eu criei o canal de games, que é esse que vocês estão me assistindo agora, aqui nessa telinha aqui. Então aí eu pensei, pô, vamos criar a Games Beer, né? Games, cerveja. E deu essa história aí, né? O Sukita é teu primo? Claro, velho. Sukita, pô, é meu primo, é meu irmão, é parça, velho. Então, se eu conheço o Sukita, o canal dele vai estar aqui, ó. Você pensa em fazer no futuro? Cara, se for o que eu vou fazer no futuro com o canal, entendendo assim, não sei se é a pergunta, mas se for com o canal, eu pretendo muito investir, assim. Investir em bastante coisa, tipo, edição, no PC, assim. Porque, como você sabe, meu PC é uma bosta, então eu pretendo investir pra caraca no PC. E tem um monte de coisa, em qualidade, como tipo, em câmera, assim, em luz. Eu sei que esse cenário não tá muito bom, porque meu cenário sempre é uma parede branca, assim. Tem uma coisa aqui, né? Mas eu pretendo investir, sim. Eu até tentaria. Cara, você gosta de rola? Rola? Se for aquele passarinho lá, porra, rola, assim. Se for frita, nossa, rola frita é muito bom, cara. Rola é muito bonito. Eu queria ter uma rola. Eu queria ter uma rola. Biro, o que tu prefere? Ter a mesma quantidade de inscritos do que do Empire ou ter um dragão que cospe ouro? Cara, eu preferia ter inscritos que cuspissem ouros e que tivessem dragões. Porque eles iam ter dragões. Dragões são legais. E meus inscritos iam cospir ouro pra mim. E eu ia virar um novo, um veneno, né? Eu ia começar a falar, ia começar a gostar de ouro, né? Porque eu ia ser milionário pra caraca. Ia ficar falando maldito, maldito. Pô, pô, ia ser louco. Eu ia ter muito, tem muito ouro, tá ligado? Ia ser milionário. E não teve sentido isso, mas vamos pra próxima. Se o gato late, a cacatuanada, por que o Joãozinho comprou Minecraft no mercado que vende pão doce e vem com Playstation de brinde? Hashtag zpxlook, só responde se for fazer um vídeo respondendo. O gato late, a cacatuanada, e por que o Joãozinho comprou Minecraft no mercado que vende pão doce e vem com Playstation de brinde? O cara que vendia pão doce e desistiu de vender pão doce. Não sei, sei que o cara começou a vender Playstation porque Playstation faz vida. Qual é seu ídolo e vai tomando cú? Fábio, é o Fábio. Caras, na verdade, eu não tenho só um ídolo. Se fosse meu ídolo no YouTube, eu tenho quatro. Porra, eu considero assim, pessoas, youtubers que... Nossa, o primeiro, cara, é o Zangado. Posso considerar o Zangado um dos meus youtubers favoritos. Que porra, eu sempre curti pra caraca. E o segundo é o Celbit. Tipo, eu sou muito, mas muito fã do Celbit. De verdade mesmo, cara. Tipo, eu amo o canal dele. Tipo, sem ser babaloo ou fanboy do cara, mas eu... O terceiro é o canal do Jovem Nerd. Eu já me inspirei pra caraca nos vídeos dele. Daquela série lá de um pouco... Era mais ou... Aquela série de um pouco sobre era mais ou menos zangado com o Jovem Nerd. Mas... O quarto é... Cara, o quarto é o Terror Bionic, cara. Se não fosse o Terror Bionic, falou de verdade aqui. Se não fosse o Terror Bionic, eu acho que eu nunca pensaria em gravar vídeo assim. Eu nunca pensaria em gravar vídeo pro YouTube. Porque eu achei ele direto e eu achei... Gostar pra caraca assim de fazer vídeo. De ver vídeo dele. E pensar, pô, um dia eu vou tentar graça igual ele, né? Aí deu no que deu hoje. Então, aqui por causa dele deu. Então meus ítulos e deram vontade de gravar por causa dele. E essa é a inspiração pro canal? A inspiração do canal, cara, é... Como eu disse, é o Bionic. Se não fosse Bionic, eu não começaria a ter gravado vídeo. Se eu via vídeo dele direto, direto. E foi por causa do meu pai também. Que ele falou que tava vindo até vídeo do Bionic. Se não fosse ele... Ai, caraca, velho. Tomou a respirada aqui com o seu nariz. Aí eu, pô, eu via assim o Bionic, velho. E meu pai, eu, pô, por que você não grava que nem ele? Pô, ia ser legal, velho. Aí, ó, é verdade, pai. Então eu fui lá, tentei, gravei meu primeiro canal. E eu grava Transformice, gravava... Mas eu gravava uns jogos bem aleatórios. E deu no que deu, né? E eu pensei em acabar aquele canal. Porque é por causa de uma network. Só pra dizer, aviso. Eu nunca entre em uma network se você não sabe sobre ela. É um aviso. Aí... Tá aqui, né? O especial de 2K, que é o FEC. E deu no que deu. Que tá hoje em dia. Você me daria seu cup por 5 conto? Rá, 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 rá. Cara, eu não darei meu cup por 5 conto. Porque eu preferia, sabe o que? Porque eu preferia dar meu cup por um PC. Se você tiver um PC muito bom e quiser trocar todo meu cup, a gente conversa. Você manda o seu Skype aí. A gente conversa, já adiciona, pá, pá, pá. Te dou meu cup por um PC, hein? Ó, boa troca. Te dou o cup agora se você descobrir quem é que tá falando. Chuta aí, Legola, cerveja preta. Quem é o único que me chama de cerveja preta, cara? Claro que é o Thiago, né? Aquele viado, né? Thiago, aquele baiano lá. E a mãe dele falou que o Tomorrowland era o carnaval da Bahia, né? Porque hoje em dia, você tá ligado que o carnaval já é melhor que o Tomorrowland, né, moleque? Mas é o Thiago, então, ó. O Thiago tá me devendo seu coi, moleque. Bíblia, eu quero aparecer no vídeo. Então, se você pudesse realizar um sonho agora, qual seria? É, a Gabi, né? A Gabi, que o cara que não sabe do Twitter dela vai aparecer aqui, ó. É, então, Gabi, o meu sonho, cara, era ser invisível, cara. O meu sonho era ser invisível agora. Porque, rapaz, eu ia lá, eu ia no puteiro. Eu ia no puteiro. Fala o mesmo. Mentira. Eu ia no puteiro, pior. Sarrava, as novinha toda. Não. Invisível. Mentira. Eu não vou falar isso porque, né, o cara aqui é de família, né, tem que ser, não pode falar palavrão, não pode falar essas coisas. Tem que ser educado, né, tá ligado? Eu ia no shopping, tá ligado? Eu ia ser invisível e ia roubar tudo, que é coisa, né? Era mais fácil ser um político do que ficar invisível. Pensa no caso. Se você quer que eu seja um... Vote em mim, vai, vote em mim aqui, ó. Vai ser 69. Ó, vote 69 para abrir governador. O que os seus pais pensam sobre o seu trabalho no YouTube é... Bianchin Vlogs. Desculpa se eu não soube pronunciar seu nome, mas... Cara, meus pais, assim, meu pai, principalmente, foi quem me inspirou a criar o canal. Ele que me deu, assim, ajuda pra criar. Então, ele curte, assim, pra caraca ver meus vídeos. Às vezes, assim, né, se o vídeo for bem da hora, ele curte pra caraca. Minha mãe também, ela gosta pra caraca, assim, ela curte, ela acha engraçado, assim. E o pessoal da minha família também acha legal, às vezes, acha engraçado. Eu tenho uma vergonha do caraca quando eu vejo alguém da minha família vendo meus vídeos. Eu fico com uma vergonha de verdade mesmo. Então, mas... Eu fico feliz, assim, pelo desafio que eles me dão. Por que começou com o seu canal no YouTube? Cara, eu comecei meu canal no YouTube porque, assim, eu já falei, eu via muito vídeo do Bionic. Que grava você jogando, assim. E eu queria mostrar, tipo, eu sempre fui muito noob em jogo. Ou muito zoado. Eu nunca fui bom em um jogo. Posso admitir, nunca fui bom em um jogo. Eu pensei em gravar. Aí eu pensei em gravar, jogar, fazer... Eu sempre fui meio retardado também, jogando. Aí eu pensei, pô, vai ser legal, né? Minha retardadice. Gravando vídeo, né? Pro pessoal ver. Aí ia ser legal. E foi no que deu. Quem é o melhor YouTuber e por que é o Redstone BR? Pô, mano. Você tem que estar ligado, né? O melhor YouTuber do YouTube, né? Claro. YouTuber do YouTube. Claro que o melhor YouTuber é o Redstone, pô. Se conhece alguém, é melhor que o Redstone? Claro que não. O Redstone, o cara é foda. O cara manja das Redstone, tá ligado? Lá, pega os bagulho vermelho. Lá, pega madeira com a mão, tá ligado? Ó, pá, pá, pá. Mas o Redstone é foda pra caralho. O Redstone, você tá vendo esse vídeo aqui? Pô, velho. Valeu mesmo por ter mandado a pergunta. Sou teu fã, de verdade. Eu sou fã pra caralho que eu tô ouvindo em seu canal. Sempre que a gente sempre viu seus vídeos. É, um tempo, né? Quando a gente tinha parado. Mas valeu por ter mandado a pergunta, cara. É nóis. Um abraço. Se você trocasse de corpo com a caralho, o que você faria? O que eu faria? Você já deve imaginar, né? Naquela carinha. O Sayajin gosta de pinto? Cara, o Sayajin. Primeiramente eu tinha falado lá com ele. O Sayajin, você gosta de pinto? Ele, pô, velho. Só gosta de pinto se for de japonês, né? Porque o palco de japonês é que nem comer sushi. O bagulho é cru e é bom. Não teve sentido, mas... Tá. Próxima pergunta. Cerveja ou pepeca? Essa é difícil, hein, cara? Cerveja ou pepeca? Uma pepeca assim, com cerveja, moleque? Ah, moleque. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, assim, do vídeo. Essas foram algumas perguntas do primeiro FEC. Provavelmente vai ter muito mais FECs. E esse foi especial de 2K aqui. Ele ficou meio longo, porque tinha bastante perguntas. Mas eu não queria responder todas. Então, provavelmente vai ter uma segunda parte do FEC. E tinha bastante desafios. Então, se você quer mandar desafios e não perguntas, você manda no meu FEC. Que provavelmente vai estar aqui na descrição, como todas as minhas redes sociais. Então, você manda o desafio ou a sua pergunta e eu vou estar fazendo vídeos diferentes. Vai ter vídeo de FECs, as perguntas e eu respondendo. E vai ter o vídeo de desafios, que eu acho melhor, sim, ser diferente, né? Ser separado. Mas se você gostou de verdade desse vídeo, apoie o seu like, que vai estar ajudando aqui a divulgar, vai. Aquela aqui, né? Vai estar do like e o seu favorito. Não, o like não é mais aqui. Eu acho que é aqui agora, né? Porque o YouTube tá bugado e tá mudando tudo. Então, ajuda, assim, pra apoiar mesmo. Pra continuar com os vídeos. E se você não gostou, é claro que você pode deixar seu dislike. Mas fala o porquê você não gostou, assim. Dá aquele seu comentário. Por que você não gostou, né? A primeira vez que você tá vendo o vídeo no canal, você se inscreve aqui. Você se inscreve aqui. E se você não me segue no Twitter, é claro, o Twitter vai estar aqui na minha... Aqui na tela. E se você também não conhece a página, você... Tá aqui também, a página tá aqui. Você dá lá, curte a página. Às vezes eu vou estar postando. A página é meio parada, mas vou tentar começar a deixar ela mais movimentada. Meu ask, provavelmente vai estar aqui na tela também. Então, obrigado de verdade pra quem viu até agora. Um grande abraço. Se você não mandou suas perguntas, mande no ask ou no Twitter. Em qualquer lugar, na minha redes sociais. Se você não me tem no Skype e quer conversar comigo, jogar comigo alguma vez, meu Skype tá aqui na descrição também. Ou aqui na tela, não sei. Mas é isso. Obrigado de verdade pra quem viu até agora. Um grande abraço pra vocês. E fui. Um grande abraço.